O ministro de Portos e Aeroportos disse que vai ao Rio de Janeiro para discutir os rumos do Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão. A atual concessionária decidiu no ano passado devolver o ativo para o governo federal. Na última quarta-feira, o módulo de um galpão localizado próximo ao terminal de cargas do aeroporto foi atingido por um incêndio, agravando a situação. A gente tem preocupação que as pessoas que venham ao Rio se sintam atendidas pelas condições de um equipamento público que está concessionado. Nós vamos conversar, evidentemente, com a própria empresa, que é a concessionária, mas as autoridades políticas estarão lá para poder cada uma opinar sobre as soluções.